Olá pessoal, bem-vindos. Olha só, fiz esse desenho do Tissi, um esboço um pouquinho melhorado. Fiz uma versão artística, né? Comecei a desenhar, fui desenhando, desenhando. Eu ia salvar todo o processo no timelapse e depois falhou, não salvou nada. Então é uma pena que eu não consegui colocar o desenho passo a passo. Ficou um pouquinho diferente, né? Mas eu não mudei muita coisa com as nozes e borracha, então tá aí. Abraço. Ficou um pouquinho.